E aí pessoal, Luiz tá aqui e eu sou as cueca hoje, porque eu tô em casa né, mas pessoal, eu quero mostrar pra vocês o meu bolo, olha o meu bolo, olha o meu bolo, vai ser o meu aniversário, só que do bem 10 galera, ó como é que ele é lindo, estão vendo? Meus amigos já vão descer e eu vou descer pra brincar lá fora, mas pessoal, comentem aí nos meus comentários pra ver se vocês querem descer, mas então tchau e fui!